Neste vídeo, a gente vai estudar juntos os ângulos na circunferência. Eu espero que você goste. Este é mais um vídeo do curso completo de Geometria Plana aqui do canal Equaciona. Inclusive, se você não assistiu os anteriores, vai em playlists. Entra lá em Geometria Plana. São muitas aulas, um curso bastante completo que vai te auxiliar se você pensa em fazer Enem, concursos militares como ESA, EAR, SpaceX, AFA, beleza? Tudo isso para te dar uma boa base. E se você gostar, já sabe, deixa o seu curtinho para mim neste vídeo. Não custa quase nada para você. É muito importante para mim. Se inscreve aqui no canal e aperta o sininho, que aí você fica sempre por dentro quando eu colocar um vídeo novo aqui, beleza? Muito obrigado. Bom, gente, vou iniciar pelo ângulo central. Quando que um ângulo é central? Quando ele tem vértice aqui, no centro da circunferência, tá? OA e OB vão ser os lados dele, onde A e B são pontos distintos da circunferência, tá? E aí o que você precisa saber é que o ângulo central tem a mesma medida do arco, no caso aqui é B. Então isso aqui é X, aqui é X também. Muito legal isso, pessoal. Ângulo inscrito. O vértice agora não está mais no centro. Está aqui, em algum ponto da própria circunferência, tá? Aqui eu tenho esse segmento que vai lá no A e esse segmento aqui que vai no B sendo os lados dele. o arco AB, no qual ele está inscrito. E aí o que acontece aqui é que se o arco mede X, se essa medida é X, a medida do ângulo correspondente aí inscrito é X sobre 2. É metade sempre, beleza? Então no ângulo central, pessoal, se aqui, por exemplo, for 60 graus, ângulo central 60 graus também. Se aqui for 60 graus, ângulo inscrito é metade. Vai ser 30 graus aqui agora. Fechou? Maravilha, pessoal. Deixa eu definir para vocês o ângulo de segmento. Ângulo de segmento, ele vai ter aqui, ó, um dos lados dele, numa reta que seria tangente à circunferência. E o outro lado vai ser uma corda, tá vendo? E aí essa abertura aqui entre a corda e a reta tangente é o ângulo de segmento. Aqui, ó, tá vendo? Desenhado em verde. Repara que ele passa da linha da circunferência, tá vendo? Beleza. E aí ele vai ter a mesma forma lá do ângulo inscrito, né? Ele vai ser metade do arco. Aqui tá o arco, ó, X. Esse ângulo verde aqui é X sobre 2, metade. Maravilha, né? Arco capaz, pessoal. Olha que legal isso aqui. Imagina comigo o arco... AB, tá certo? E aí, olha só o que eu vou fazer. Eu vou desenhar aqui dois ângulos que sejam inscritos nele, né? Então, aqui, ó. Vamos desenhar aqui. Como é um ângulo inscrito... Cadê a pretinha? Tá aqui. Como é um ângulo inscrito, é metade, né? Então, aqui é X sobre 2, ó. Show? E aí, o que acontece? Se eu desenhar um outro ângulo inscrito... Vamos pegar aqui, ó. O que vai acontecer? Como ele tá inscrito no mesmo arco... Ele vai ter a mesma medida do anterior. Muito legal, né? Então, qualquer ponto que você pegar aqui e fazer um arco... inscrito... Um ângulo inscrito nesse arco... Ele sempre vai ter aqui, ó. A mesma medida. No caso, X sobre 2 também. Beleza? Muito legal isso. E o mesmo ocorre para o ângulo do segmento. Se eu passar aqui uma tangente... Olha. Tangenciei. E aí, então... Delimitando aqui a corda AB... A gente tem esse ângulo aqui de segmento, ó. Pega da corda... Até lá a reta tangente. Tá vendo? É metade do arco. Aqui também é X sobre 2. Né? Essa medida aqui, ó. O mesmo aconteceria se eu pegasse uma tangente desse lado. Show? Beleza? A gente diz, então, que esse aqui é um arco capaz. Tá? No caso de X sobre 2. Porque os ângulos vão ser sempre metade dele. Fechou? Vamos falar aqui agora dos ângulos excêntricos, pessoal. Olha só. São ângulos que não vão estar no centro... Nem tão pouco na circunferência, tá? Mas aí, fora do centro, ele pode estar dentro. Ele vai ser um ângulo cujo vértice vai estar no interior da circunferência. Por isso, ele é um ângulo excêntrico interior, tá? Tá aqui o alfa. Olha. Com duas retas secantes aqui. E aí, é muito legal. Porque essas duas retas secantes vão determinar um arco maior AB aqui... E um arco menor, CD. Eu tô dizendo pra você que a medida de AB é X e a medida de CD é Y. E aí, então, alfa, que é o ângulo excêntrico interior, ele vai ser X mais Y sobre 2. Olha só. Que legal, né? Muito bacana. Esse mais esse dividido por 2. Se ele for um ângulo excêntrico exterior... Olha aqui onde é que tá o vértice dele, fora da circunferência, tá vendo? E aí, ele também... Quando você traça aqui duas secantes passando por ele, ele também termina aqui, ó. Um arco maior AB e um arco menor CD. O AB eu tô chamando de X. O CD é Y. Esse ângulozinho alfa vai ser a diferença sobre 2, ó. X menos Y, maior menos o menor, dividido por 2. Tá vendo, gente? Muito legal. Isso aqui é bastante importante. Tem muitos exercícios que a gente, inclusive, vai fazer nesse vídeo, que vão utilizar isso aí. Bom, pensando aqui nos ângulos inscritos que eu trabalhei aqui agora, tem uma consequência muito bacana que é o quadrilátero inscritível, pessoal. E aí vem aqui uma propriedade, olha só. Um quadrilátero ABC dele vai ser inscritível, ou seja, vai ser possível que você o inscreva numa circunferência, se os ângulos opostos, ó, A mais C, tá vendo? E B, B e D, né? A, C e B e D, ângulos opostos. Se a soma deles for igual, inclusive, igual a 180 graus, tá? Então, se um quadrilátero você observou que somando os ângulos opostos deu 180, e aí automaticamente os outros dois opostos, a soma também vai dar 180, ou seja, é igual, então ele é inscritível. Você consegue inscrevê-lo numa circunferência. E também, o contrário, a recíproca é verdadeira. Se ele for inscritível, então a soma ali dos ângulos opostos sempre é 180 graus. Fechou? Muito legal. É fácil ver isso, porque, pensa comigo, por que o A mais C tem que dar 180? Porque o ângulo A tá inscrito aqui, ó, nesse arco BD. Você concorda comigo? E o oposto lá tá inscrito no BD maior. Tá inscrito aqui, ó. Tá vendo? Ou seja, os arcos onde o A e o C estão inscritos formam a circunferência inteira, que é 360 graus. Só que o ângulo escrito é metade do arco, metade, 360, 180. Tá vendo? Então não era difícil perceber isso. Show? Bom, vamos partir agora para os exercícios. Vamos lá, galera. Vamos fazer aqui alguns exercícios bem legais, então. Muito bem. Olha só. A gente tem esse primeiro aqui, né? Tem um ângulo excêntrico exterior, que é o X. Eu preciso saber quanto vale esse arco aqui, ó. Que é o menor. E esse aqui é 110. Bom, como essa semirreta tá passando aqui pelo centro, tá? Então aqui é uma meia volta, né? Tem que ter 180 graus. Aqui já tendo 110, pra chegar em 180, esse pedacinho pequeno aqui é 70 graus. Só vou trocar na caneta verde, porque essa não tá legal, não. Tá? Então, 70 graus, né? Pra completar 180 graus. Aí acabou a questão, né? O ângulo excêntrico exterior, X, ele é o arco maior. Aqui, ó. 110. 10 menos o menor, que é 70, sobre 2. Então acabou, né? 110 menos 70 é 40. Dividiu por 2 é 20. Tá lá. 20 graus. Show? Tranquilão, né, gente? Nesse outro exemplo, eu já tenho um ângulo excêntrico interior, que é o 100. Um dos arcos que ele forma é o X, que eu quero saber, né? Então é só aplicar a formulazinha, ó. O ângulo excêntrico interior, que no caso é 100, é igual à soma entre os arcos, 120 mais X, né? Um arco é 120, e o outro é X, sobre 2. Vamos trabalhar aqui agora, ó. 120 mais X, 120 mais X, é igual a 2 vezes 100, que é 200. Beleza? Só troquei tudo de lado. Quando você troca tudo de lado, não precisa mudar o sinal. Onde eu concluo que o X, pessoal, é 200 menos 120, que dá 80 graus. Maravilha, né? Vamos buscar esse aqui? Vamos lá, ó. Tem aqui esse ângulo inscrito. E olha aqui o arco ao qual ele tá inscrito, ó. Esse que eu pintei de verde. O ângulo inscrito é metade do arco, então aqui é 60. E aí eu consigo observar que o meu 3X também, olha, tá inscrito no mesmo arco. sendo 60 ele é metade, 30 também, né? Então aqui é 30. Aqui é aquela história que eu tenho aqui um arco capaz de 60. Então vai gerar sempre ângulos, arco capaz de 30, na verdade, né? Vai sempre gerar ângulos de 30 graus, tá? Então 3X igual a 30. 3X é 30. Dividir ele por 3, então. X igual a 10 graus. Foi, galera? Tranquilão, né? Beleza. Vamos buscar aqui agora. Bom, o que a gente pode fazer aqui? A gente quer determinar aqui o X, que é um ângulo inscrito. Olha, se ele é um ângulo inscrito, Se eu souber aqui quanto mede o arco ao qual ele está inscrito, né? Eu sei que ele é metade. Então vou buscar descobrir isso aqui. Repara que aqui, pessoal, eu tenho raio. Né? Porque está passando o centro, tá? Aí qual a malandrada aqui? Eu posso traçar aqui o outro raio. Beleza? E aí esse triângulo aqui, ó, Ele tem que ser um triângulo isóis, né? Se os lados são iguais, Claro que os ângulos da base ali são iguais também. Então aqui também é 20. Show? Porque lado e lado igual, Ângulo tem que ser igual também. Bom, esse aqui então que é um ângulo central, Né? Essa aqui é 20, aqui é 20, já deu 40. Para chegar em 180, Esse aqui do meio É 140. Que aí somando tudo nesse triângulo vai dar 180 graus. Concorda comigo? Então esse arco aqui é 140. Que é o ângulo central. Tem a mesma medida do arco, tá? E aí o meu ângulo X que está inscrito aqui, Ele é metade. Então X é igual a 70 graus. Que é a metade, né? Do 140. Show? Deixa eu ver se eu tenho outra canetinha preta aqui. Eu quero que essa está meio falhada. Não tem. A gente termina aqui. Com essa mesmo. Espero que você consiga estar vendo isso aqui bem. Show! Vamos para lá então. Uns probleminhas um pouco mais bem elaborados. Olha só. Temos essa figura, tá vendo? A gente quer saber esse ângulo X aqui, ó. A princípio ele só deu isso aqui, ó. 140. Então a gente começa a rabiscar um pouco a figura. Vai preenchendo ali o que a gente conseguiu observar. Ainda que a gente não saiba onde isso vai dar, tá? Então, por exemplo, aqui sendo 140, o que falta aqui para chegar em 180 é 40. Então aqui é 40, certo? Se você observar, esse 40 é um ângulo inscrito sobre esse arco aqui. Tá vendo, ó. Ele é metade do arco então. Então o arco é 80. Concorda comigo? E aí o que eu vou pensar aqui? Bom, como aqui está passando no centro, isso aqui, ó. É diâmetro, né? Então tem que ter 180 graus. Como aqui já é 80, esse outro arco aqui é 100. Beleza? Fez 100 com 80, 180. Para que eu fiz isso? Para que você observe que agora eu consigo calcular esse cara aqui, ó. Vou chamar ele de Y, tá? Porque ele é um ângulo excêntrico exterior de arco aqui, ó. Maior 100 e arco menor 80. Aplicando a formulazinha, eu tenho que Y é igual o arco maior menos o menor, que é 80, tá de verde ali, sobre 2. 100 menos 80, pessoal, é 20. Dividido por 2, 10. Acabou, né? Se o Y é 10, o X é quanto falta para chegar em 180. X, portanto, tem que ser 170, né? Porque aqui, ó, essa parte aqui sendo 10 graus, aqui é uma meia volta, tem que dar 180, então aqui é 170. Maravilha! Questão bonitinha, né? Vamos lá fazer a próxima, pessoal. Bem legal essa aqui também, ó, né? Vamos começar a observar o que a gente tem aqui na figura, ó. Ele quer que, é o X, deu aqui 70, né? Deu aqui 200, ó, 200. Então, eu vou começar por aqui, ó. Se esse arco aqui que ele deu aqui é 200, para você completar o 360, tem que ser 160 para cá. Você concorda comigo? Então, esse outro aqui, ó, que inicia aqui e vem até aqui, ó, tem que ser 160, que aí agora está bonito, ó, 360. E aí, eu acompanhando aqui, ó, os segmentos tangentes, eu consigo determinar esse ângulo aqui. Vou chamar ele de Y. Por quê, ó? Ele, esquece essa circunferência maior aqui, vamos pensar só na pequena. Ele é um ângulo excêntrico exterior. Olha o arco maior lá, 200, o arco menor é 160, né? Então, esse Y aqui, eu posso calcular fazendo arco maior, menos arco menor, sobre 2. Olha lá que gostoso, pessoal. 200 menos 160 é 40, né? Dividiu por 2 dá 20. Beleza, aqui é 20, né? Muito bem, sendo aqui 20, eu vou até fazer isso aqui, eu tenho, então, um ângulo inscrito que é 20. O arco, esse aqui, no caso, ó, tem que ser o dobro, né? Porque ele é metade. Se aqui é 20, esse arco aqui que eu optei de verde é 40 graus. Show? E aí, eu posso trabalhar o quê? Aqui é 70, né? É um ângulo excêntrico interior. Eu tenho esse arco 40 menor, posso descobrir o maior aqui, ó. E aí, acabou. Se eu descobrir aqui, eu vou chamar de Z. Aí, acabou, né? Porque o Z com o X, olha, como está passando no centro, isso aqui é diâmetro, né? Então, o Z com o X forma 180 graus. Metade aqui da circunferência, né? Então, eu vou descobrir o Z. O 70 é um ângulo excêntrico interior, né? Eu vou ter espaço para calcular isso. Faz o seguinte, dá logo um print aí, que eu vou apagar ali em cima, beleza? Bom, me permita-me aqui para cá. Cadê o apagador, gente? Opa, está aqui. Já printou, está de boa. Isso aqui é passado. Vamos lá. Vamos buscar aqui o Z. Ó, ângulo excêntrico. 70 é igual o maior, mais o menor. Z mais 40 sobre 2. Então, ó, Z mais 40 é igual a 2 vezes 70, né? Que é 140. Portanto, Z é 140 menos 40, Z é 100. Olha que delícia, pessoal. Aqui sendo, então, 100, quanto falta para chegar em 180? Falta 80, né? Acabou a questão. X é igual a 80 graus. Beleza, gente? Bonitinha a questão. É isso. Espero que vocês tenham compreendido. E tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu!